Mas toda beleza também pode se acabar Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas entre Deus o teu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bosse nova, isso é muito natural O que você não sabe nem se quer me sentir É que desafinados também tem um coração Fotografei você na minha roleta Revelou-se a sua enorme gratidão Tchau! 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 Tchau!